Música Como tudo que eu faço eu não faço sozinho, tenho sempre a ajuda de pessoas, de amigos sempre que estão do meu lado me apoiando. Nesse projeto eu tive a ajuda da minha dupla criativa maravilhosa, a Caterine e a Agatha, que somaram demais nesse EP, elas vieram todas com essa parte criativa, tanto da cor, da estética, de como ia surgir esse projeto, como ele ia dar vida a esse projeto, sabe? E elas vieram com a mão na massa, trabalhando todo dia, pesquisando referências, enfim. E a gente veio com essa vibe de realmente ser a minha raiz, o pagode ser a minha raiz, entende? E aí, pô, a gente pensou, cara, quer mais raiz do que uma foto sua pequena, juntando com as pessoas mais raízes da sua vida, que são os seus avós? E aí, pô, você lembra o que você tem que fazer aí? E os visualais que a gente criou, a identidade visual desse projeto, tá tudo muito lindo, tudo muito milimetricamente pensado, sabe? tanto na cor, na estética, então esse trabalho tá sendo muito grandioso, tanto pra mim quanto as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Dá um sorriso, dá um sorriso, dá um sorriso. Conta uma piada aí, pô, conta uma piada aí. Conta pra ela, conta pra ela. Vamos pegar um detalhezinho dela rindo. Dá um sorriso pra ela, pô. Aí, faz de conta que você tá lá em Porto Alegre com a uva na mão. Dá um sorriso pra ele agora. Dá um sorriso. Cadê a piada, pô? Cadê a piada? A piada, nossa. A piada? Faz a piada pra ela. Me diz qual é o nome da sua saudade? Isso é amor ou se é a sua vontade? Porque vontade passa, o amor é pra ficar. Me diz qual é o nome daquela cidade? Qual é, sem ficção ou se é de verdade? E se for de verdade, pode vir pra ficar. Me diz qual é, qual é. Qual é... Música O importante é viver Música 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 Eu e a galera da minha equipe, a gente tem uma coisa com o número 7, sabe? Não é à toa que a capa de Bom Dia e Amor é 7, 7, que é do versículo Mateus 7, 7. E a gente acredita muito nesse ano de 2023, inclusive se você somar 2, 0, 2, 3, você vai ter o número 7 e vai ser, eu acho que, o ano de consagração desse projeto, sabe? É mais um ano de botar na prática mesmo tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente construiu e realmente ir pra pista e tocar esse projeto mesmo e rodar o Brasil com esse projeto de rolê. Ok, levantou e saiu, em pé. Temos! Temos, acabou mesmo! Tem certeza? Não ia chegar o parquinho não? Encerramos, acabamos de encerrar. Mostra a galera aí, comemorada aí. Gravamos 6 visualagens aqui do EP de rolê. Projeto que é muito importante pra minha vida. que tem muita verdade, muita essência. Tenho certeza que vocês vão amar. Já amaram, porque ele já saiu. E agradeço a vocês todos por fazerem parte, cada um dessas pessoas aqui que estão aqui, por fazerem parte desse projeto tão maravilhoso pra mim. É nóis! E vamos ficar de rolê, porque a vida é pra ser vivida, pô! Tamo junto, caralho! VAMO! 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 Moleque, meu osso, meu osso já faz parte aqui do, do, desse negócio aqui, o osso da minha bunda já faz parte disso aqui, irmão, que tá em contato com esse. Porra, daqui a pouco faz fogo. Acabamos mesmo? Porra, deixa eu só dar uma rebolada. De rock.